E aí pessoal, aqui é o Home Gun Maker mais uma vez, e dessa vez eu vou estar fazendo vídeo em português, sim, é o primeiro vídeo em português que eu faço no meu canal, porque a maioria das pessoas que compra esse revólver da Galaxy, o G36, são do Brasil, lá fora ele é vendido com o nome de UK Arms G36, UK Arms, mas ele é o revólver da Galaxy, inclusive vem com o logo da Galaxy aqui, e os caras, a maioria das pessoas falam Alaxi, é muito legal porque eles não enxergam o G, então eu vou estar deixando as legendas em inglês para o vídeo, para se tiver alguém do exterior que venha assistir também e quiser saber como eu consertei. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para mostrar para vocês como que eu consertei o mecanismo que engatilha o cão aqui atrás. Mas antes de tudo eu quero falar para vocês, evitem de comprar armas de airsoft, de plástico, ou que tenham mecanismo interno de plástico. Até mesmo a minha 1911, que é o meu xodó, que eu amo, que é a minha paixão, que eu não troco por nada, Ela tem o corpo externo em full metal, mas o mecanismo interno, o cilindro de ar comprimido aqui, e a peça onde está o feed ramp, que é a rampa de limitação, onde fica o hop-up e o anel de borracha dentro, isso tudo é de plástico. Então de poucas engatilhadas, poucas não, talvez um mês de uso, Esse movimento que faz ele voltar para frente, de tanto bater, quebrou. Então depois eu vou estar mostrando rapidinho como que eu consertei a minha 1911 também. Eu vou estar fazendo um bônus no final do vídeo, vou estar desmontando ela, e vou mostrar como que eu consertei ela de uma maneira que agora não quebra mais. Mas o foco do vídeo de hoje é o revólver G36 da Galaxy, que o mecanismo de funcionamento interno é o mesmo dos revólveres da UHC. A única coisa que muda é a cor do gatilho e do cão, e os revólveres da UHC tem uma travinha de segurança aqui atrás. Mas eu já vi vídeos, o mecanismo de engatilhamento interno é o mesmo. Então eu vou mostrar para vocês como foi que eu consertei e o que foi que quebrou. Para começar, a gente começa tirando esses três parafusos do grip aqui. E daí a gente tira só a parte da frente do grip, que é aqui, a parte de trás não precisa tirar. Vocês já estão percebendo que aqui é o cilindro de ar dele, e aqui eles colocam essas peças de chumbo para dar mais peso nele. Essa aqui na verdade ela fica solta, mas eu coloquei duas gotinhas de super bonder bem pequenas embaixo, para ela ficar firme enquanto eu estou trabalhando, porque senão ela sempre caia fora e dava um estresse. Próxima coisa que nós vamos tirar agora é esse parafuso aqui, que é o que segura o tambor, e também ele ajuda a segurar a parte da frente do frame, do corpo dele. Então a gente tira esse parafusinho aqui, aí é só tirar o tambor e puxar ele para frente, que ele sai assim. Agora então nós vamos tirar esses três parafusos aqui, para tirar a tampa do frame aqui e ter acesso a todos os mecanismos lá dentro. Para tirar essa tampa, você puxa isso aqui para trás, para garantir que não vai enroscar em nada lá dentro. E aqui está todo o mecanismo interno. Eu vou tirar essa peça de metal aqui agora, que é a que liga o cão ao cilindro, quando você puxa aqui para trás, é ela que empurra o cilindro de ar, né? Eu vou tirar ela, para ela não me incomodar. E agora eu vou explicar rapidamente como funciona o mecanismo do revólver. Quando você puxa o cão aqui para trás, vocês vão escutar um claczinho, ó. Essa pecinha aqui, que agora eu vou tirar o cão para mostrar para vocês, o eixo que está em fora também. Essa pecinha aqui, ela faz esse movimento, ó. Vocês estão vendo? Flaque. Quando você puxa o cão para trás, ela tranca ele. Só que, de todas as peças móveis, essa é a única cujo eixo não vai de fora a fora, de um lado até o outro. Todos os outros eixos, o eixo do cão, que é esse daqui, ele vai preso de um lado do frame e do outro lado do frame. O eixo do gatilho, que é esse daqui, também vai preso de um lado do frame e do outro lado do frame. Mas, essa pecinha aqui, ela tinha um parafusinho bem pequenininho, parafusado só desse lado do frame. E a base, onde ela era parafusada, era um trocinho de plástico assim, que nem esse daqui. O que aconteceu? Em pouco tempo de uso, em uma, duas semanas, engatilhando algumas vezes, quando você engatilha o cão aqui para trás, e daí você tem essa haste de metal aqui, enganchada no cilindro, que tem uma super mola aqui, fazendo força para cima e empurrando o cão para cima aqui, toda essa força fica forçada. Essa força fica forçada, é boa. Nessa pecinha aqui, que fica sendo forçada para lá, assim. O que aconteceu? Aquele parafusinho que segurava ela, logo, logo, quebrou, por causa que ele estava em uma base de plástico. Depois de muito tentar consertar, o que eu fiz? Eu peguei um parafuso bem mais longo, e coloquei aqui no meio, furei com a furadeira, que chegou a atravessar, inclusive, saiu aqui do outro lado do grip, está vendo? Dá para ver a marquinha aqui. E eu coloquei um parafuso bem comprido, mas da espessura certa, aqui no meio, segurando a pecinha, o parafuso chegou a furar o grip, e está parafusando o grip. Aí eu ainda coloquei algumas gotinhas de super bonder aqui, onde ele está preso, para garantir que ele não vai sair, nem voltar, nem mexer. Ele está colado com o super bonder, onde ele está rosqueado no grip. E assim, ele já ficou bem firme aqui, mas o que eu ainda fiz para garantir que não ia mais quebrar? Por cima, eu fiz um reforço. Eu peguei um pedacinho de metal temperado, de aço temperado, que é um pedaço de uma agulha de máquina de costura. Aqui tem uma, igual a que eu usei, só que eu peguei só um pedacinho do meio, ela quebra, por causa que é de aço temperado. E eu coloquei aqui, e eu colei com a heraldite cinza, com cola epóxi da cinza. Você pode usar poxipol ou dura epóxi, mas aquela pastosa cinza, eu colei na ponta do parafuso aqui, e no frame aqui com poxipol, e passei poxipol ao redor da haste também. Para quê? Para quando a gente engatilha o cão aqui, e ele segura aqui, e forçar para trás, esse eixo, esse parafuso que está aqui, ele fica preso tanto de um lado, quanto do outro também, e ajudar a forçar, ajudar a segurar, para quando forçar ele não quebrar. Eu já fiz isso agora, faz alguns dias, eu estou usando todo dia, e eu abro de novo para ver, e realmente não forçou mais, e não quebrou aqui. Então, depois da cola epóxi seca, eu ainda passei super bonder por cima, cuidando para pegar só no parafuso, e não pegar na pecinha aqui, senão gruda tudo de vez, e você está bem ferrado, e daí agora então, quando o cão está aqui, e você engatilha ele para trás, ele faz esse claque, e você pode forçar à vontade aqui, que não força mais naquele eixo ali, porque como eu disse, é um parafuso longo até o outro lado, colado, e com reforço ali por cima ainda. Outra coisa que eu fiz, para garantir que não ia quebrar mais no futuro, onde esse eixo do cão, fica aqui do outro lado, também faz força, então eu reforcei com cola epóxi aqui ao redor também, para garantir que essa parte aqui, não venha a forçar e a quebrar com o tempo. O resto, as peças internas, elas são todas de um ABS injetado, bem duro, bem resistente, acredito que não vai quebrar. Agora eu vou mostrar para vocês, como que a gente monta de volta, né? Tem mais peças que saem, que você não precisa tirar, como por exemplo, o grip de trás, a mira aqui, a alça da mira, é só puxar que ela sai também, mas não precisa, né? Agora eu vou mostrar como está montando de volta. O gatilho aqui, eu vou mostrar para vocês, ele tem essa mola, e essa pecinha que vai dentro da mola, você coloca aqui, aí com a parte pequena da mola, para cima, você coloca aqui dentro, e daí coloca o eixo ali dentro, e caiu tudo. E daí você coloca o eixo ali dentro, que segura tudo no lugar. Essa ponta da mola, ela tem que ficar entre esse furinho e essa parte de plástico. Eu vou colocar o cão só depois, para ele não atrapalhar, enquanto eu coloco o gatilho. Uma observação, o gatilho tem essa peça aqui, que é o que empurra o tambor para cima, e ele fica preso nessa mola aqui, que é bem pequenininha, que inclusive eu colei ela aqui, para ela não estar saindo fora, porque ela só incomodava, ficava pulando. Então, você vai colocar aqui, e a mola fica ali, que daí ele faz esse movimento. Aí nós colocamos o gatilho aqui, no eixo, no caixa que tem para o eixo dele, coloco a molinha ali no lugar, e pronto, o gatilho já vai e volta. Agora essa pecinha ela pulou, eu vou botar ela de volta, onde ela tem que ir. Fica assim. Quando você puxa o gatilho, ela sobe empurrando o tambor. Bem simples. Agora, então, eu vou colocar o cão aqui no eixo. A gente já pode testar. Olha que legal. Quando a gente puxa aqui, clack, encaixou. Quando você puxa o gatilho, aquela pecinha desce, e libera o cão de novo. Bem simples. Agora, então, eu vou pegar essa peça de metal. Ela tem um lado mais comprido, e um lado mais curto, não sei se dá para perceber. O lado mais comprido, vai no cilindro. Pronto. Agora, se eu engatilhar, vai voar tudo para cima, por causa das molas. Então, não engatilhem, depois de colocar essa peça. Agora, nós vamos colocar a tampa de novo, cuidando para isso daqui, que é o release do tambor, não arrancar essa nossa pecinha chata aqui, que empurra o tambor para cima. Para isso, a gente puxa ela para trás, coloca ela ali atrás, daquela pecinha chata, e daí coloca tudo no lugar. Vejam, quando a gente puxa o gatilho, aquela pecinha chata sobe e desce. Agora, então, eu vou apertar bem esses três parafusos aqui. No meu caso, como o revólver é prata, tem um deles que tem a cabecinha pintada de prata. Esse eu coloco aqui, que é o que vai aparecer. agora eu vou botar o tambor de volta, e o parafuso que segura o tambor vai aqui, e agora, por último, eu vou botar de volta o grip aqui. E vou colocar de volta esses três parafusos. E daí, está pronto. E é isso aí. Desmontado e montado novamente. Ele engatilha perfeitamente bem. Ele está sem bebês agora. Vamos botar uma só para testar. Outra dica. Se, quando vocês compraram um revólver desses, os tiros engasgarem, você for para disparar, ele só faz um barulho, é por causa que as borrachinhas aqui, estão secas. E daí, além da bolinha não deslizar, elas não vedam. Então, essas bolinhas tem que estar bem lubrificadas, com lubrificante em base de silicone. Aí, só para vocês verem. Funcionando. É isso aí. E agora, vem o bônus. Eu vou mostrar para vocês, a minha 1911. O que aconteceu na minha 1911? Como eu falei, depois de usar algumas vezes, essa peça interna de plástico, quebrou em 5 pedaços. Eu abri, colei com o Super Bonder, depois de usar duas, três vezes, quebrou novamente. Até que eu achei a solução. Geralmente, para desmontar uma 1911, você tira esse pino aqui, empurra ele aqui atrás, e tira ele, e o slide sai fora, daí você pode mexer no slide. Mas, por causa da modificação que eu fiz, tirando isso daqui, ele não vai sair, porque eu tive que colar tudo lá dentro. Então, para desmontar agora, podem me criticar à vontade, mas, é a solução que eu encontrei. a gente tem que abrir o próprio slide aqui do lado. Ele tem dois parafusinhos que seguram ele montado. Aí, vou afastar ele aqui. E ele abriu. Vejam que legal. Aqui nós temos o Recoil Spring, a mola que faz o, o ferrolho voltar. Aqui nós temos, o cilindro de ar, que eu posso, inclusive, fazer aqui, e tirar a mola, e tirar o cilindro. Vejam, ele é todo de plástico. Isso daqui é o Bolt, uma arma de verdade, é o que tira a bolinha, ou a bala do pente, empurra para dentro da câmera. E aqui, tá o cilindro, todo de plástico. Esse até hoje, nunca quebrou. Aqui, ele tem essa peça plástica, por cima, que, ela é só encaixada, você, faz assim. De novo, quando você desmonta o slide, o ferrolho, tirando essa peça aqui, tudo isso daqui, na verdade, tá preso dentro do slide. Mas, como eu disse, eu tive que colar tudo aqui. já dá para ver todo o cinza do Durepox, ali nessa peça, né? Vejam, ali dentro o pente, eu vou tirar ele. Essa minha arma, ela é bem legal, por causa que ela tem as travas aqui, e o funcionamento dela, o que segura o cilindro para trás, é o próprio martelo, ou o cão, que quando você puxa aqui, ele libera, tá vendo aqui, ele libera o cilindro, que vai de volta. Depois, eu vou mostrar esse funcionamento aberto para vocês. Essa peça aqui, que geralmente fica dentro do ferrolho, dentro do slide, aqui nela, então, está o feed ramp, que é a rampa de alimentação, a bolinha sai do, do magazine, eu falei pente antes, né? Ela sai do magazine, e entra ali, ela entra ali, e daí, ela vai lá dentro, ali está o anel de borracha, o pop-up, e daí, o cilindro, assopra ali, empurra. Só que, como é tudo de plástico, e depois de muito vai e vem, muito disparo, dessa super mola, do cilindro aqui, em cima dele, do ferrolho batendo aqui, isso daqui, despedaçou, mais de uma vez. Então, o que que eu fiz? Eu tive que colar, com muito, durepoxia aqui, aqui, aqui ao redor, está puro, super bonder, por causa que isso despedaçou, em mais de cinco pedaços, e mais de uma vez, ele quebrava, sempre de novo. O que que eu fiz? Eu consegui, por baixo dele, fazer um reforço de metal, por dentro dele, usando agulhas de aço, assim, pedaços de agulha, colocados por dentro dele, para segurar tudo firme, e eu cheguei à conclusão, que o que fazia ele quebrar, era por causa que o, tanto o ferrolho, quanto o cilindro, ficava batendo aqui, empurrando ele para frente, enquanto que esse pino, segurava ele para trás, então, bem na divisória do pino, ele quebrava. Eu coloquei uma gotinha do Super Bonder, aqui, está sem foco, vamos lá, uma gotinha do Super Bonder, aqui do lado, e aqui do lado, isso daqui, então, não mexe mais, além de estar todo colado, com araldito, e com metal interno, e ainda colado ali, com o Super Bonder, pode bater à vontade aqui, que ele não quebra mais. Então, a única questão, é que agora, para montar e desmontar, eu tenho que tirar o slide, se um dia eu precisar mexer aqui dentro, eu vou ter que desmontar o frame, tirar os parafusos dele aqui, e abrir ele para chegar lá, espero que isso nunca aconteça. Agora, eu vou mostrar para vocês, o funcionamento dele, eu vou montar ela bem rapidinha, e vou acelerar o processo de montagem, para depois vocês verem ela funcionando. Aqui, já vai dar para ver ela funcionando, então, nós temos ali, algumas BBs, eu gosto desse pente, porque ele tem, um reservatório aqui atrás, esse pente de novo, esse magazine, porque ele tem um reservatório aqui atrás, quando as BBs aqui acabam, eu só faço assim, e encho de novo, é muito legal. Vejam o funcionamento, quando você empurra o ferrolho, o slide para trás, ele empurra aqui, que encaixa ali, estão vendo, a BB lá, essa peça do slide aqui, então, vai tirar ela do magazine, quando eu estou fazendo devagar, ela saltou fora, aí ela fica ali, e, ele empurra ela, pelo feed ramp, a rampa da alimentação, para dentro, ali, e daí, quando a gente puxa o gatilho, o martelo, o cão, vai liberar, isso daqui, que vai empurrar o cilindro de volta, aqui para dentro, olha, será que eu tenho que segurar, porque está aberto, muito legal, eu vou fazer esse movimento rápido, para vocês verem, que a bolinha, ela não pula fora daí, a bolinha está aqui dentro agora, vou lá na minha cozinha, mais uma vez, só porque é divertido, é isso aí, e daí, para montar, eu tenho que botar, isso daqui de novo, aí eu pego, essa mola, em português, não sei como se chama, mas em inglês, é recoil screen, é a arma que faz o processo de recoil, que faz o slide voltar, coloco ela aqui, pego, essa metade do slide, aqui, segura uma linha, coloca a outra parte em cima, encaixei, aí eu faço ele entrar, um pouquinho aqui, e aqui, ele encaixa novamente, e daí agora, eu parafuso, o slide, o ferrolho, novamente, apesar, de todos esses problemas, eu amo essa 1111, primeiro, porque eu sou apaixonado, pela 1111, e segundo, porque agora, ela não quebra mais, nem a pau, e ela é muito forte, no manual, vem 250 fps, mas eu acho que, depois de todas essas coisas, que eu fiz, ela deve estar próxima dos 300, ela é muito forte, ela é muito precisa, mesmo de longe, eu consigo acertar, bem no meio, do meu alvo, funcionando, é isso aí, obrigado por assistirem, desculpa que o vídeo é cumprido, se você gostou, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, também clica embaixo, em gostei, compartilhe com seus amigos, isso ajuda bastante, eu estou começando o canal, faz pouco, então, vocês podem me ajudar a crescer, espero que vocês tenham gostado, é isso daí, uma leve observação, eu estou trabalhando, numa nova arma, que eu estou fabricando, que é, uma M4A1, ela está quase pronta, falta terminar o acabamento, e alguns detalhes, e ela vai vir, já já, no vídeo dela, assim, alguns de vocês, devem ter reparado, que as minhas duas armas, estão sem a ponta laranja, eu tenho elas guardadas, dentro da caixa, isso é por causa, é que essas armas, não saem da minha casa, elas só ficam na minha parede, para decoração, mas, toda vez que eu transporto elas, eu coloco a ponta laranja, todas as vezes, que elas saem da minha casa, inclusive ali fora no pátio, eu coloco a ponta laranja, eu transporto elas, dentro da caixa, com os documentos, nota fiscal, declaração do exército, e tudo, mas, dentro de casa, como eu deixo elas, na parede para decoração, eu deixo elas, sem a ponta laranja, mas eu tenho a ponta laranja, guardada de cada uma, e eu coloco de volta, cada vez que eu saio de casa com elas.